Música Oi gente aqui é Kevin, espero muito bem estar mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio décimo, décimo episódio da nossa série de Viagem Pelo Tempo junto com o Matheus Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Baiacu É Eu estou Meu Deus galera, no último episódio nós entramos aqui, voltamos para casa sim, mas até agora a gente não conseguiu terminar o parkour né Matheus? Porque esse mapa é bem diferente, é bem complicado É bem difícil essa parte, é porque cada vez vai dificultando né, coisa do mapa, nossa eu caí agora E eu Matheus estamos desconfiando que essa é a última fase da nossa querida série cara, porque tipo voltamos para casa, então a gente não tem mais parkour troll History, tá ligado? Não tem... É, mas eu queria que tivesse, sabe o que? Droga, hã? Cadê você Matheus? Adivinha o que eu queria que tivesse? Hã? Futuro Sim Eu também, será que tem futuro Matheus? Tomara, porque é muito legal Tomara, porque essa série é muito legal, podiam fazer um mapa desse atualizado né, com as coisas novas que aconteceram Sim, futuro, bem louco Sim, podia, é com futuro também, com as coisas novas modernas e tudo mais, acho que ia ficar bem legal Ok Para, Matheus, ó, você é Matheus agora, você não é mais baracu, tá bom? Tá bom, tá bom, parei Pera aí, não vai Tem que pular, vai, deixa eu ver onde você vai Aqui? Chegou Ah, eu não chego nessa linha Dá TP aqui Boa, aí agora a gente vai nesse bloco e nesse bloco E vem aqui Calma, Vivi, vai devagar Pelo amor de Deus, morri Matheus Ah, eu falei pra você ir devagar Você morreu também? Mano, a gente vai ficar um episódio inteiro aqui Ó, vamos combinar assim, é um pulo de cada vez Tá, tá bom Não vamos afobar, porque se aí um cair, o outro vem e puxa e tal, daí a gente consegue Tá bom, beleza Consegui Vem, vem, até aqui dá, Matheus Até aqui dá Vai Ô, cheguei Boa, vai, vai ainda Ai, fica aí Consegui, calma Boa Fiquei, boa, vem pra cá, Matheus Vem pra cá Matheus é muito ruim Matheus é muito ruim Deixa eu tentar ir Vai, vai, vai Bom Ah, não, consegui Dá TP no Matheus e agora o Matheus vai Vai, Matheus Entrei Sempre você que consegue esse pulo É, esse pulo é muito fácil Ponto Consegui Ah, não Não, calma, calma Não, não, não Já tô aqui Ó, eu vou indo enquanto eu estiver acertando Quando eu errar e dar TP em você, você vai, tá bom? Tá, então vem Ah, você tá aí? Tô Ah, roubão Matheus não é muito, galera Ah, TP Não, não Ah, caiu Opa, o dedo tá escorregando aqui nos testes Galera, é difícil aqui O dedo tá escorregando aqui, Matheus Faz o mapa aí, joguem, pra vocês verem como que é Matheus, o dedo escorregou, mouse Dá TP Descorregou? Pode dar TP? Dá, dá TP O dedo escorregou O pó que escorregou Não, Matheus, sou eu primeiro, Matheus Não Ah, agora vai ser muito injustiço se eu voltar ali de novo, cara Vou desde o começo porque eu sou justa Não, eu queria entender por que tá caindo nesse negócio É verdade, né? Eu não tava conseguindo Eu não tô conseguindo Tem um mato ali em cima que tá atrapalhando Sim, tem uma Dá TP Pronto Vou, eu vou, hein Boa Boa, isso aqui a gente consegue passar de boa, Matheus Sim, sim Agora espera, agora espera Tô esperando Boa Pronto Vai, Matheus Sua vez agora Vou dar TP Agora minha vez Minha vez, hein, Matheus Nessa parte Ó Boa Não, pelo amor de Deus, mano TP, Matheus Boa Agora você vai Agora TP, BB Matheus é muito ruim Mas Não vou falar mais do Matheus Não vou mais falar do Matheus Não vou mais falar do Matheus Calma, Matheus Deixa eu tentar Vai Boa Ah, meu Deus Isso a gente é muito ruim Vem, Matheus Mano Por que que eu tô andando, velho Pronto, consegui Calma Fica aí, Matheus Aham Consegui Calma Ô Consegui Vem, Matheus Vem, Matheus Eu tenho certeza que esse pulo eu vou errar Ele não consegue Ele não consegue fazer um pulo, mano Não, eu não entendi qual é que é daquele bloco ali Deixa a TP em você, Matheus Boa Vai Vai, sua vez agora Boa, Matheus Ó, ó Calma Boa, vai Vai, Matheus Calma Não vai aqui Calma Posso tentar, posso tentar Vem, dá a TP Eu meio que não saí do lugar Vai Consegui Boa Entra Deixa eu tentar Corre e pula Na pontinha do bloco Calma, calma Deixa eu tentar de novo Ah, agora não tem como Não tem como Já passei Ê, passão, Matheus Aí os dois caem agora Agora os dois caem Não Viu? Cai Chato Vai, agora você Cai Dá a TP Passei Não, não passei não Vai, vai Agora você Nossa Tem que ir muito na ponta Vai Consegui Boa Checkpoint Checkpoint, Matheus Checkpoint Olha, olha o McDonald's aqui, Matheus Eita Vamos comer Vamos comer Eu tô com fome É checkpoint ali atrás É verdade Entrei Nossa, entrei de primeira Ai, caraca Eu pulei errado Eu também, Matheus Pelo menos tem checkpoint aqui Eu entrei dentro do negócio Droga, morri de novo Não, aqui é Esse pulo é fácil Nossa, você é ruim Nesses pulos de caixinha Eu sou, mano Eu sou muito ruim Nesses pulos Calma, eu vou acertar Não preciso da ajuda Não preciso da sua ajuda, Matheus Sai daqui Pronto, consegui sozinha Tá, agora eu quero ver se pular pra aquela madeira Isso Boroca Boroca Boroquinha Esse aqui é um Ai, é tipo Nossa, consegui A tabela dos hambúrgueres, né Sim, a tabela dos hambúrgueres Que louco Muito da hora Boa, Matheus Conseguiu, conseguiu 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 errar um pulo fácil Pera aí, Matheus Essa aqui a gente vai errar com certeza Nossa senhora Essa aqui a gente vai errar com certeza Vai Vai, vai você agora Deixa eu ir Nossa, errei Calma Vai Ih Opa Opa Droga Caraca Vai, Matheus Nossa Não Vai Não Vai ser impossível esse pulo, cara Deixa eu ficar bem na ponta Pulou Ah, nossa Não vai Agora vai Agora vai Nossa, foi Foi Essa menina é mita, mano Essa menina é mita, mano Essa menina é mita, mano Caraca Você não vai seguir, Matheus Vem Vai Ó, esse pulo aqui é Não, esse pulo aqui é fácil, né, mano Esse pulo aqui é fácil Aqui tem Aqui tem Aqui tem Boa Vai Agora vem aqui Sobe na árvore Boa Checkpoint, Matheus Mais um checkpoint Sério Estamos chegando Matheus Olha aqui Olha Olha pra lá Olha pra lá, Matheus Tem um comando de bloco e ele tá simplesmente sem nada O que você acha que vai acontecer? Ai, caí O que você acha que vai acontecer, Matheus? Eu acho que a gente vai pra outro mundo Eu acho que vai acabar o mapa Sendo que eu também acho O que você acha que vai acontecer? Deixa aí nos comentários Zoeira Vamos lá Posso pular, Matheus? Você deixa? Vai Vai Não, deixa eu ir primeiro Não, não, não vai não Não vai, vai Aí você fica assim Você fica Sem falar nada Sem falar nada Você não fala Calma aí, deixa eu ir Apareceu um arco-íris ali Você viu, você viu? Eu tô vendo Caraca, tem um arco-íris, Matheus Não é o fim do mapa, galera Olha O arco-íris tá indo Pula, pula de novo Vai, três, um Dois, dois, um Boa Pula, Matheus Corre, Matheus Matheus Você me... Calma Volta um bloco pra trás Calma, mas ele... Deixa eu pensar Ele fica invisível ou ele tá aparecendo? Sim, ele... Não, ele... Ele tá ali, não tá? Ele aparece Não, não, não tá Certeza? Absoluta Ele, tipo... Porque eu fiquei parada e eu morri Brota do nada o bloco Ele brota Eu acho que não, hein? É, sim Eu acho que ele tá invisível igual a redstone Não, não Ele brota, ele brota Meu, por que não gruda na escada? Porque você não sabe fazer parkour de escada, Matheus Lide com esse fato Tô lidando Depois a gente treina isso aí Ah, não! Quase que eu consegui, Matheus Ah, que raiva Que raiva É muito difícil Gruda na escadinha Gruda na escadinha Boa, grudei Boa Caraca, você é muito escada também Começando Vamos, parkour Parkour Oh, eu consegui Parkour Parkour Não, errei de novo esse bloco, cara Vou tentar Vai, Matheus Vamos ver se o Matheus é bom, galera Vamos ver se o Matheus é bom, galera Olha isso Olha esse Matheus Cuidado, cuidado Nossa, aquele azul é muito longe Aquele azul é muito difícil Aquele azul é muito difícil Tem que ir rápido Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui, aqui Aí já começa a dar sprint Começa a dar sprint Cheguei no azul Cheguei no verde Não, o verde sumiu, Matheus Não pode parar nem um segundo, cara Nem um segundinho Acredita nisso? Sério? Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Nossa, sim Eu acho que agora a gente vai, Matheus Vamos que vamos, mano Agora é nosso fim Agora pode ser o nosso fim, na verdade Uh, vai rápido É muito complicado isso Mas eu gostei Eu achei interessante, legal Não! Quase, Matheus Eu tô conseguindo, cara Vou tentar só mais uma vez Vamos lá, nós tá quase Nós tá quase, vamos conseguir Calma, mas Mais uma vez quando eu chegar lá, né Porque eu tô errando Um parkour aqui de início O Matheus é muito bom, galera Não tem como Não tem como Não Eu vou até parar de competir com ele Porque o Matheus não consegue Nem acertar a command block, mano Vai, Matheus Ah, meu Deus Estão muito bem Foi o... Presta atenção, Matheus Presta atenção, olha pra mim Essa vai ser a última tentativa de cada um Então pensa que, tipo Se você errar essa partida Você vai ficar preso no tempo E nunca vai voltar pra casa Pensou? Eu acho que você errou Eu nem fui Fiquei com medo Não, não, não Tipo, é ali no arco-íris Eu vou tentar E depois você vai tentar, tá bom? Tá, vai 3, 2, 1 Fui Peteleco Peteleco não Você é louco? Eu quero voltar pra casa, Matheus Pelo amor de Deus Não Eu não volto mais pra casa Tô ferrada, Matheus Tô ferrada Vai, Matheus Vai, Matheus Posso ir? É a sua chance Ai, que medo Eu escutei um barulho Que droga, Matheus Não acredito Calma A gente não vai voltar nunca mais Vou tentar Última vez Não, não, não Calma Última vez Eu preciso Eu preciso, cara Eu acho que a gente Eu acho que a gente tá preso aqui Eu acho que a gente Eu nunca mais vou viver Mãe, Matheus Não Bloco Olha, pulei Só depois apareceu o bloco no meu pé Nossa Quase Calma Última vez, juro Última vez Eu juro que é a última vez agora Eu quero voltar pra casa Chega lá no parkour, né Eu tenho que chegar no parkour Eu tô desesperado Eu tô desesperado Meu Deus Eu não consigo grudar na escada, Matheus Tá agora eu? Calma Olha, aquela escada ali Tá complicado Eu vou dar um tiro Eu quero voltar pra casa Não vou voltar pra casa Calma, calma, calma Não Pulei na escada Desisto, desisto Dá TP Dá TP Vamos Vamos Fui Meu Ai, eu pulei antes do negócio Não, 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 não Não aguento mais Não aguento mais Caraca, galera Esse daqui é muito difícil, cara Pelo jeito a gente vai ficar o próximo episódio inteiro Só nessa parte E vamos chegar naquele prédio lá, cara Então, galera Esse foi o evento O final ali ele não some, olha Não some? Não, ele fica aqui Legal Tá, galera Então, basicamente, falta um pulo pra gente terminar Eu vou tentar só mais uma vez, cara Eu vou tentar mais uma vez Porque eu não aguento mais Porque eu não aguento mais Eu não posso terminar esse episódio sem conseguir aquele parkour, entendeu, Matheus? Eu também quero tentar de novo Você não tá entendendo, cara? Você não tá entendendo? É uma questão de vício isso daqui, cara Sim Vamos lá Vai lá, Matheus Tenta uma vez Tenta uma vez Eu confio em você, Matheus Vamos rezar pelo Matheus, galera Eu vou tentar, calma Vai, 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 vai Ah, nossa Sumiu no final, você viu? Vi O bloco verde, eu fui cair em cima dele e sumiu assim, ó Aí eu caí, pum Faltou um pouquinho de velocidade Consegui! 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 Meu Deus Dá TP, Matheus Dá TP Meu Deus Consegui, eu não acredito Eu ia terminar o vídeo Meu Deus, Matheus Vem, vem, Matheus Vem, Matheus Rápido Eu tô muito ansiosa Meu Deus, vamos, vamos Ah, tô caindo no buraco Ah Bibi, a gente foi pra outro lugar Acabou, Matheus Não, acabou não É o fim Olha isso Credits Finalmente Caraca, Matheus A gente conseguiu Ah, acabou Ah, eu achei que tinha mais aqui nessa pista Não, seguimos, cara Olha que legal Vai passando o nome ali dos Sim, vai passando Caraca, Matheus Conseguimos, velho Nossa, mitamos Olha, terminou o Minecraft, Matheus É o fim do Minecraft também Nossa, tô muito feliz, cara Tô muito feliz, sério Galera Fim da série aqui pra vocês Eu acho que terminou Cara, sabe o que é o mais interessante, Matheus? Parkour Tropical teve 10 episódios E essa série também teve 10 episódios Sério? Sério, cara E terminou os 10 episódios Então, bom, galera É o seguinte Esse é o fim da série Viagem pelo Tempo Espero que vocês tenham gostado De coração mesmo Já apoia com like E, mano Se você tem outros mapas Iguais a esse Igual ao Parkour Tropical Que você quer que eu e o Matheus jogue Deixe aí nos comentários O download do mapa O link do mapa Pra gente poder jogar E ver se o mapa é bem da hora Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado por ter assistido essa série E logo mais Temos uma nova série Um novo mapa de Parkour Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Tchau! 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 Tchau!